Eu preciso ser sincero com vocês, eu gosto muito de vir pra cá, pra Curitiba, mas eu sempre fico muito apreensivo quando eu vou viajar, porque eu sou do Rio de Janeiro e eu não gosto muito do sotaque carioca, eu não sou muito fã do sotaque carioca. Isso me deixa um pouco apreensivo, de quando você vai visitar outros lugares, porque eu acho o sotaque carioca um pouco arrogante. Eu acho que não é uma boa forma de vocês apresentarem, entendeu? Porque o sotaque carioca tem um quê de arrogância inerente no sotaque, que não é nem culpa nossa, é culpa do sotaque, você está entendendo? Você vai perguntar uma coisa pra um carioca, fala, essa mulher que fica na rua, Aristide Espínola, e o carioca responde, porra, brother, não... Parece que a rua é escrota, você está entendendo? É diferente, por exemplo, do sotaque mineiro. O sotaque mineiro, ao contrário do sotaque carioca, ele é absolutamente solícito. Não tem como você parar pra pensar, não tem como você ficar realmente puto com o mineiro. Você imagina o mineiro virando pra você e falando assim, Ah, ô, por que você não vai se fuder, uai? Ah, pô, tá bom, vou falando assim com jeitinho, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma apresentação... Temos mineiros aqui, aliás, temos mineiros aqui? Olha aí, temos aqui, ali, só... Só você? Ah, não, ali, ah, tá. É raro ter um mineiro só, normalmente mineiro... Você decidiu agora que você é mineiro? Eu perguntei antes, ele levantou a mão, ali, falou, e você... Você se converteu agora? Você não tinha ouvido a pergunta, né? Mas é porque eu ia falar, às vezes, que eu estava achando esquisito ter sido só ele, porque mineiro tem, né, normalmente mineiro ocupa... Até fora do Brasil tem, né, mineiro tem tudo, qualquer lugar, senhoras e senhores... Porra, no Chile, não sei quantos anos atrás, nem acabou um buraco no chão, saiu 33 mineiros... Reciclando piadas desde 2007, senhoras e senhores... Obrigada. É pelo bem do planeta. Mas, como eu ia falar, eu fui fazer uma apresentação... Quando eu estava começando, há muito tempo atrás, acho que foi isso que me marcou com o sotaque mineiro, foi fazer uma apresentação numa cidadezinha do interior, no interior de Minas, chamada Timóteo. Você conhece, não? Conhece? Timóteo. Timóteo é uma cidade, para quem não conhece, é uma cidadezinha muito pequena, siderúrgica, todo em torno de uma siderúrgica que tem lá, e por conta disso tudo é decorado com aço, né, com metal, tipo, banco de aço, porta de ferro, algodão doce era bombril num palito, sabe? E aí, no final da apresentação, e normalmente é nessa cidade exterior que o sotaque é mais, porra, mais carregado. Veio uma senhora falar comigo, no final da apresentação, toda fofa, chegou do meu lado, falando baixinho, tímida, chegou do meu lado, quase sussurrando, falou, senhor, dá licença, será que o senhor se comou? Deu tirar a fotinho, senhor? Você está entendendo? Eu vou dizer o quê? Não, vai se fuder, velho, some daqui. Não tem como, não tem, eu sou trouxa pelo sotaque mineiro, acho que com esse sotaque a senhora podia me pedir qualquer coisa que eu ia topar, tipo, o senhor dá licença, será que o senhor se comou? Deu enfiar um dedinho no cu do senhor? Que isso, minha senhora, pelo amor de Deus, para quem ia fazer cerimônia, fica à vontade. E, pô, um dos primeiros lugares que eu fiz fora da minha cidade foi aqui, Curitiba, e fiquei encantado logo de prima, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de voltar, quando eu consigo, quando a gente não permite, eu volto. Porque, eu não sei se vocês, vocês devem saber disso, mas existe uma fama sobre Curitiba, de que todo mundo em Curitiba é muito bonito. E vocês estão de parabéns, é verdade mesmo. Porra, a primeira vez que eu fiquei aqui, eu estava, tipo, na Disney, assim, eu ficava, tipo, caralho. Todo mundo, homem, bonito, mulher, bonito, cachorro, bonito, todo mundo. Eu sempre me sinto muito deslocado. Eu vou andando na rua, as pessoas viram para mim e falam, você não é daqui não, né? Falo, não, não sou, como é que você sabe? É o sotaque? Não, não é o sotaque, não. Deixa quieto. E estão aqui vocês, para comprovar a teoria, tem o quê? Uns 300 pessoas aqui, todo mundo. É muito bonito, perdão, não tinha visto ele, mas... Mentira, quem sou eu? Porra, e todas as vezes que eu vim aqui, eu queria muito visitar o Museu do Oscar Niemeyer, mas eu nunca fui, porque o museu chama o Museu do Olho. E eu confesso que isso me deixa um pouco apreensivo. Porque vai que eu vou lá, dou uma olhada no museu e tal, na saída do segurança, viram para mim e falam, não, não, o senhor não pode sair. O senhor faz parte da exposição permanente. Mas a gente viaja para vários lugares, eu já fui para... Aliás, cara, isso provavelmente não é engraçado para vocês, mas é para mim. É porque, assim, outra coisa muito característica de vocês, eu não sei se vocês já falaram isso para vocês, devem ter falado, mas vocês são todos muito educados, e isso surpreende, principalmente os cariocas, entendeu? Uma das vezes que eu vim para cá, eu estava num hotel, eu não lembro onde era, mas era esquina de lugar nenhum, com porra nenhuma, e aí, uma hora eu estava entediado, falei, cara, eu vou sair, vou dar um mandado, o que que tem? E eu estava andando na rua, e aí me parou um transeunte, nunca vi o cara na vida, e o cara veio me pedir informação, mas ele foi tão educado que me desnorteou, assim, tipo, o cara chegou para mim e falou assim, puro biséquio, ele começou com puro biséquio, ele veio me pedir informação em 1930. Eu falei, puro biséquio, você poderia me informar onde é que fica, a casa lotérica mais próxima? E eu falei, o cara foi tão educado comigo que eu demorei um tempo para perceber que eu não sabia onde é que era a casa. Eu não moro aqui, eu não posso ajudar ele, eu fiquei nessa situação meio tipo, é... Não, não, puro biséquio, eu vou ter que ir embora.